Olá, eu estou gravando essa mensagem para mandar para você que mora no Buraco de Lagoa, Macambira, Sítio São Francisco, Baixa Grande, Xandu Espinheiro, enfim, as pessoas que são usuárias do Posto de Saúde do Buraco de Lagoa. Nós estamos montando uma estratégia de atendimento, onde a gente espera que vocês consigam entender o objetivo, que é basicamente deixar as pessoas em casa. Mas não precisa se estressar de ficar em casa, porque quem mora na zona rural tem o privilégio de poder fazer aquilo que faz todos os dias. A dona de casa pode cuidar da sua casa, do seu quintal, dos seus bichinhos, sem problema nenhum. O homem pode cuidar dos seus animais, pode cuidar do seu roçado, pode limpar o mar, pode fazer toda a atividade do seu dia a dia. A única coisa que não pode é a questão da socialização. Então nem você vai poder visitar os seus amigos, nem é para receber os seus amigos na sua casa. É para conviver só o núcleo familiar às pessoas que moram em casa. É importante deixar a casa arejada, ventilada e é fundamental que esteja bem hidratado. Então se for por roçado, leve água, água fria para beber e beber muita água. Se está em casa fazendo as atividades, beba muita água, água fria. Agora, quem deve vir para o posto de saúde? As pessoas que apresentarem sintomas que estejam doentes, efetivamente. Mas se a doença for gripe, então que for apenas os sintomas de coriza e tosse, aquele resfriado comum, é ficar em casa. É manter repouso, é beber muita água e se precisar, tomar algum remédio para aliviar o sofrimento. Se tiver com febre, tem que vir para o posto de saúde. Se tiverem sintomas com febre e mais falta de ar, aí tem que procurar imediatamente o hospital. As pessoas que são hipertensas, que são diabéticas ou que têm transtorno mental e que tomam remédio controlado, não se preocupem. Nós estaremos fazendo todas as receitas e enviando através do agente comunitário de saúde. Vamos ficar em casa. Vamos aproveitar o privilégio de viver em uma região de zona rural, onde as casas estão distanciadas umas das outras e a possibilidade de transmissão é bem pequena. Agora, se chegar alguém de fora, se chegar algum parente, obrigatoriamente esse parente tem que passar uma semana dentro de casa sem sair para canto nenhum. Se não apresentar nenhum sintoma, aí ele vai conviver no núcleo familiar e não vai poder sair do núcleo familiar a exemplo de todas as outras pessoas. Só assim a gente vai diminuir a quantidade de pessoas adoecidas. Sejamos felizes cuidando da saúde da gente dentro de casa. Abraço a todos.